Carro Bendez agora aqui na rua Santa Catarina, esquina com a Barra Velha, porque eu estou no bairro Floresta, na verdade, na Velcar Multimarcas. Quer comprar um carro de qualidade, quer um semi novo, com um cheirinho de novo? Então vem para a Velcar Multimarcas, a loja do Edson, que tem as melhores ofertas, voltando ao Carro Bendez, seja bem-vindo novamente e vamos vender, Edson, bom dia! Vamos começar 2019 com um carro bom na garagem, qualidade, procedência acima de tudo, a Velcar Multimarcas é o seu lugar onde você vai comprar um carro com tranquilidade. Pode ter certeza que tem as melhores ofertas, olha só a primeira, é tempo para você, aqui na Velcar Multimarcas, a loja do Edson, Este Figa de Línea Absolute 1.8 é o 2016, este é o mais completo da categoria, com câmbio automático, ar digital, multimídia, controle de som no volante, barcos em couro, é o melhor custo-benefício para você, vem para a Velcar Multimarcas, só R$ 49,900, R$ 49,900! Agora, olha só este Honda, é um Civic LXR 2.0 2016, o único dono, comprado e revisado na concessionária, aqui em Joinville, é um veículo completão para pessoas exigentes, por R$ 69,900, só R$ 69,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Velcar Multimarcas, a loja do Edson, mais uma super oferta, Citroën C4 Lounge, este é um exclusivo 1.6 Turbo, veículo de único dono, revisado na Citroën, é o mais completo da categoria, motor com 173 cavalos de potência, vai com teto solar, sensores de estacionamento, multimídia, com GPS, procurando um carro top de liga? Então vem para cá, porque aqui na Velcar tem, por apenas R$ 59,900, só R$ 59,900! Agora, olha só este HB20, é um sedã 1.0 Comfort Style, este é um 2016, carro de único dono, com apenas R$ 21.000,00 rodados, baixíssima quilometragem, com garantia de fábrica até 2021! É um semi-novo, com cheirinho de novo, por apenas R$ 45,900, só R$ 45,900! Agora, para fechar as ofertas da Velcar Multimarcas, nós preparamos para você este Citroën C3 exclusivo, este é um 1.4, é um 2010, ele é completão com teto solar, airbag, computador de bordo, ele é completíssimo! Procurando um carro diferenciado, este C3 é a sua melhor opção, por apenas R$ 23,900, só R$ 23,900! E além destas, Edson, tem muitas outras ofertas aqui na tua loja, que está maravilhosa para 2019! Estamos esperando por vocês, a melhor opção, a melhor qualidade, aqui na Velcar Multimarcas! Quer trocar de carro e procura as melhores ofertas? Então, vem pra cá!